E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um rola na praia, mó solzão, praia da barra Já é! Então vou aí te buscar, valeu? Valeu! Então, fui! Bebem-se pra eu, gostando da fuleira Vem maciar, Felipe Fui! DJ Rocha Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta batida Foca a cordeira, sacode o pé Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, caralho! Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Vai, vai! Sobe, 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 so Vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora comigo, passe e aplica Tô junto, DJ Parece que é vai, vai, vai Que é a primeira dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai Estreme tudo, pano, salto, batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grávido paredão E vai descendo, vai descendo E sobe, sobe, sobe Vai descendo E sobe, sobe E sobe, sobe E sobe, 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 sobe E alto aí, a caralho Valeu, parceiro Felipe Tamo junto Fui DJ Rocha Tchau 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 Tchau